Hoje é um dia histórico aqui em Limeira, dia de você trocar todos os móveis da sua casa. Tá vendo isso aqui? A Marabraz vai limpar tudo. É a maior liquidação de móveis da história, com preços que ninguém nunca conseguiu fazer. Tá quase de graça. Esta linda cozinha, super resistente, espaçosa e moderna. R$ 599 à vista. R$ 599 à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão de R$ 59,90. Só 10 de R$ 59,90. Olha só esse conjunto de mesa com 4 cadeiras por R$ 199. R$ 199 à vista ou 10 parcelas de R$ 19,90. 10 vezes sem juros no cartão de R$ 19,90. Gostou? Quer mais? Venha para a Marabraz. Chama o pessoal de casa para levar tudo o que puder. A esse preço vai durar pouco. Corre que dá tempo aqui na Rua Tiradentes 288, no centro de Limeira. Vem para a Marabraz. AQDAira. E aí E aí